Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Francis Merman, ator de Espartacos, morreu super jovem aos 33 anos, numa verdadeira comoção entre os famosos. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Pois, gente, Francis Merman, ator conhecido por seu trabalho em Espartacos, The Horizon e outras séries de TV e também da Netflix, morreu no último sábado aos 33 anos de idade, super jovem. Segundo a revista People, o ator, que é nascido na Nova Zelândia, foi encontrado morto em sua casa em Sydney, na Austrália, no último sábado. A informação também foi divulgada pela família em uma página de vaquinha virtual, na qual fazem uma campanha para cobrir os custos do funeral. A família do ator espera conseguir fazer o traslado do corpo para a Nova Zelândia e lá acontecer o funeral junto com a família. O último desejo da mãe de Francis é ver o seu filho uma última vez antes que ele descanse, informam os irmãos do ator. Ainda no texto, Merman é descrito como uma força energética e um irmão, um filho muito querido. A causa da morte não foi divulgada. Quer saber mais? Manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, Bloco Social Notícias.